a galera oi e madrugada olha o que que eles estão aprontando velho a gente acabou de chegar isso aqui para mim velho entregador acabou de me deixar essa caixa aqui e essa caixa aqui é o que eu tava querendo muito para poder finalizar assim os procedimentos do quarto game que eu já terminei muitas coisas aqui como vocês estão vendo porém tem aquelas coisas a questão de organização de ter as coisas no lugar eu vou procurar que uma bateria meu Deus que eu tenho que dar bateria aí pega aquela cadeira puxa para cá suba está lá em cima está aqui enfim fica procurando e acaba perdido isso aqui vai me ajudar a ter essa organização no controle que nada mais chato do que você procurar uma coisa que você acha que tá aqui capeta tá e aí quando você vai ver como nunca mora é bom agora vamos abrir isso aqui já tô com minha chavezinha estrela para poder parafusar e desparafusar inclusive eu tô precisando comprar aquela parafusar aquela para furadeira sem fio para poder eu só e aí tudo pra prato pronto não sai mais nada não vamos abrir isso aqui e agora deixa de rola eu acho que é do outro lado eu vou usar para mim abrir as coisas agora eu acho que é por aqui eu acho que é isso aqui velho espero que eu acerte a montar isso aqui ai vamos lá também se eu acertar a montar isso aqui eu já vi ah não me chama Julio Rodrigo já montei um berço e só um berço na minha vida que eu montei e foi na marra bom bora lá espera que aqui tem pelo menos um guia né para poder eu ver como é é só bagunça achei como seria a vida de um montador senso agora vamos ver aqui como é que funciona né o primeiro passo insira as corrediças a corrediças B e os pinos H nas laterais 2 e 3 bom pino mais aqui o pino P é isso aqui com o H que é não tem de foi nada ai meu Deus como é que eu vou saber o que é o H o H é H nas laterais H a B meu Deus eu não tô vendo o H gente tu é cego ah calma aí aqui deve ter ai meu Deus tava bom demais meu Deus isso tudo para montar um garvetóriozinho desse velho olha o tanto de coisa nossa senhora vou pensar aqui em volta com vocês que também gravando não dá para a gente se concentrar e 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 separado em cara que tem mais alguns aqui mas eu tô usando só para mim ter uma base e agora eu vou começar a montar e seja o que Deus quiser botar em time-lapse os carros que o dia de para vocês vai passar você vou passar um moleque e o time-lapse vai transformar em 30 segundos assim que funciona time-lapse em três dois um boa lá bom gente já montei isso aqui velho tá saindo quem desacreditou de mim se ganhou e se tornou quem vai aqui se garante e ó eu já parafusei aqui ali né que usando meus cálculos matemáticos de logística isso aqui era para tá assim ficou uma bosta e não não pô eu não fiz isso não mano cara eu suei nenhum condenado ruim embaixo do ar-condicionado eu suei marquendo o sol queimando neurônio lendo tudo para cá para cá e olha só o que que dá dá simplesmente isso tá mas eu tenho esperança se as gafi entrar desse lado aqui não tem nenhum problema porque esse que vai estar aqui agora se ela entrar assim não tem como deixar isso aqui assim mas eu acho que é para cá porque quando eu puxar a gaveta ela vai travar bem aqui ó porque aí o cara puxa até aqui aqui vou na fé e o time-lapse estourando ali ó e bom gente como é que tá ficando já montei as gavetas todas montadas agora eu vou montar esses pezinho aqui ó e aí eu vou explicar para você já deu uma pequena merda porém uma merda que não faz tanto diferença vou mostrar para você já agora eu vou pregar com o meu martelo caseiro e essa pedra vinha maravilhosa para pegar esses preguinho quando eu falo para vocês que eu preciso de um kit sobrevivência de casa né martelo prego ele tem um picate curadeira parafusadeira 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 de um escado por aí cuidar desse depois bora lá seja o que Deus quiser a moleque oi garoto eu não perdi o pé que esse é o meu pé daqui tá bom ah meu Deus só que faltar eu vou ficar penso a mel organizando aqui que é bagunça e agora preste atenção como ela não vai funcionar aquela outra parte lá que eu falei para vocês graças a Deus vai virar aqui lá um dois três tcharam Ah que esse louco isso aqui velho esse aqui vai para cá não tem ó vou ter que ah vai ter que aqui de novo tem que tirar essas gavetas e deitar no martinho velho três dois um galera ué e madrugada olha o que que eles estão aprontando velho Paulo e José olha parece que estão enchendo o pneu da motorizada com a bomba que é portátil que liga só no meu carro eles pegaram a chave do meu carro escondido para poder encher o pneu da bike que está seco Tá meio furada, olha lá, ó. Tá aqui, pra vocês verem melhor, olha aqui. Eu vou descer aqui agora pra resolver esse negócio, véi. Ainda bem que eu acordei com barulho. Agora eu vou desligar aqui porque a Maia tá dormindo aqui num quarto. O que é que tá acontecendo aqui? O que? Não, vamos ver com a história. Tu ia sair, Paulo. Tu ia sair com a motorizada pra rua. Ia. Essas horas da manhã, Paulo, mais de meia-noite. Mas tu não me deixa nem eu pegar nela? Não deixa porque é a primeira vez que você for andar, andou que nem louco e o que foi que aconteceu? É, aula sim. Eu sei andar no cito, só foi a terra que me dá cor no chão. Não, entendi. E que isso justifica pegar escondido? E aí? E aí se tu leva uma queda de novo? Aí era problema meu, olha pra bando teu. Ah, é assim, né? E tá até tu, José, até tu acobertando uma cor dessa, mano. Eu não tenho nada a ver. Ele me chamou aqui pra ajudar ele, eu nem sabia pra quê. Era agora que eu vim descobrir que ele ia sair de novo. É, ele ia dar ajuda comigo. Pode falar a verdade, fale a verdade. Eu não ia não, rapaz. Eu não tô falando a verdade, agora não sei, José. Ó. Fecha para de rir. Fechar isso aqui. Como é que pode, velho? Meia-noite se eu não sa... Fazendo barulho esses escândalos todos com esse motorzinho aí. Não é meia-noite não, moça, é meia-noite. Não é? Então. Mas... Ei, 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 ei. A neném tá dormindo. Eu só não ligo por causa disso. Mas eu ia ligar lá na rua. Conversa. Com a minha zoada, a zoada do povo aí. É, né? Essas horas, tu ia gostar? Se te acordar? Eu não zoada também passando aqui de pé. Não. Bem, bem, bem. Ó, parou. Não vai sair. Entendeu? Quer andar nela? Quer andar nela? Tem certeza? Tenho. Eu quero. É sério. Amanhã, a gente vai fazer a primeira aula na motorizada. Ah, negócio de primeira aula. Eu sei andar de bike. Peço sequer como uma bike. É, percebi. Percebi. Eu caí por causa da terra que me soltou. E também esse aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo esse aqui? Pois tá. Pois tá. Ah, pois então, beleza. Não vai sair agora. Amanhã a gente vai fazer a primeira aula na motorizada. Quando você passar no meu teste e receber a carteira, aí sim você pode meter o doido por aí. Aí, então, não sabe andar? Sei. Não, não, não. Deixa eu perguntar. Você vai mandar? Sei. De boa, de boa. De boa, de boa. E por que que tá com medo de fazer a aula? Porque... Tá com medo de reprovar? É. É, eu sei, eu sei. Pois é. Vai passar. Vai ter as aulas. E se você aprovar... É porque... Porque nada. Eu sou trilogo, sabe? Eu saio... Como eu saio no meio do arroz, eu saio já... Já comer... Dando grau. Hum. Zoadando no meio do poço. Pois é, ó. Vou trancar ali o portão, vou esconder a chave. Entendeu? E nada, nada, nada disso aí. Se eu souber, aí negro não vai pegar. Vai ser a última vez ser hoje. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu nem sabia que ele ia sair. Percebi. Pois é. Vou dormir agora, hein? Se eu sonhar... Eu não sei nem se eu vou dormir, porque tem que trabalhar com a roupa amanhã. Amanhã. Mas não pegue, não. Se eu souber, negro vai se ver comigo. Pois é. O povo vai aguardar. Ora, mas tô dizendo... Essas horas tribulando com a motorizada. Ai, ai. Estava assistindo desenho aí, foram inventar... Enfim. Ai, deixa eu dormir. A menina tá dormindo agora. É nóis. Valeu. E até as aulas do Paulinho com a motorizada. Tchau, tchau.